Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Eu estava lembrando de você, pensando em você, e foi então que eu me dei conto de quanto você é especial para mim. Ser especial não é só chegar e arrasar. Ser especial é sair e deixar saudades. Ser especial é ter um lugar na vida de alguém como você tem na minha. Ser especial é simplesmente ser como você. Muitos me perguntam onde estão todas as pessoas especiais? Eu respondo, todas eu não sei, mas uma está agora, nesse momento, ouvindo a minha mensagem. E nesse momento acabou de dar aquele lindo sorriso. Saiba que você é especial para mim.